O que faz você escolher a escola para o seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erichin. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa desta semana aqui da Expressão Universitária. Passado o período de férias, chegou a hora de iniciar o período letivo de 2019. E uma das primeiras atividades promovidas pela Universidade foi a recepção aos novos acadêmicos. A instituição tem como costume receber os calouros com uma atração especial. E neste ano não foi diferente com a presença do conferencista Dalmir Santana. E a nossa conversa é justamente com o professor Dalmir. Bem-vindo, professor Dalmir. É um prazer contar pela primeira vez com a sua presença. O senhor já esteve na nossa Universidade, mas no nosso programa é a primeira vez. Na sua fala aos novos alunos da Universidade, o senhor falou sobre o momento mágico da vida são nossas escolhas. Isso significa que nós somos verdadeiramente os responsáveis pelo nosso sucesso? Olá, Adhemar. Olá a todos que nos acompanham pela Expressão Universitária. Realmente somos os responsáveis pela nossa escolha. Por isso que é tão importante e grandioso perceber que nós somos os responsáveis pela escolha que fizemos. E a vida então nos proporciona dois momentos muito importantes. Momento de pensar num primeiro estágio que podemos ser atores e atrizes. E quando você interpreta que é feliz, quando você interpreta que gosta do trabalho, quando você interpreta que estuda, quando você interpreta que ama, a vida também te devolve como resultado as escolhas que você fez. Agora, numa perspectiva totalmente oposta, a vida também proporciona a você a oportunidade de você ser um autor e uma autora dos resultados. E aí começamos a descobrir que essa escolha faz toda a diferença. O título da palestra é o momento mágico da vida, mas a palavra mágico não está aqui de graça nesse título, porque o senhor trabalha com mágica nessas suas conferências. Por que o senhor encontrou essa alternativa para dar maior motivação, mais alegria, mais descontração às suas conferências? Adhemar, quando se fala em palestra, infelizmente algumas pessoas pensam palestra, que chato, eu já vi isso. Nossa, palestra, que cansativo, tantas que eu já assisti. E nós temos uma abordagem e uma metodologia bastante diferenciada. Como você bem colocou, a mágica não está no meu trabalho como um show. Ela está, então, como uma ferramenta de fixação do conteúdo que eu apresento. Isso proporciona a quem assiste um momento de reflexão, de análise e, principalmente, uma durabilidade maior do conteúdo que apresentamos. Mesmo porque nesse período é importantíssimo que os alunos comecem o ano. Afinal de contas, é um momento marcante na vida deles. E a primeira vez a gente não esquece, diz o ditado aqui. E começar com motivação é essencial num momento como esse. Sem dúvida alguma. A literatura, os estudiosos e pesquisadores que abordam o tema motivação, eles destacam que, durante muito tempo, a resposta para a pergunta o que é motivação, era essa, ter motivos para a ação. E, durante muito tempo, a psicologia, apoiada com a sociologia e todas as outras ciências, defendiam exatamente isso, que motivação era ter motivos para a ação. Agora, os novos estudiosos e pesquisadores do comportamento humano têm defendido que motivação vai além disso. Porque nós temos que entender que a motivação é um fator intrínseco. Então, veja que interessante. A sua motivação é diferente da minha, que também é oposta para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora. Então, veja, são três variações diferentes de motivação. A de quem nos acompanha, a minha e a sua, Demar. E aí, então, os novos pesquisadores começaram a descobrir que a pergunta o que é motivação deveria ter uma conotação e uma resposta diferenciada. E é por isso que hoje, você que nos acompanha pela expressão universitária, precisa perceber que a resposta correta hoje para o que é motivação é encontrar não motivos para a ação, mas a capacidade de mover-se para que a ação aconteça. E aí começamos a descobrir, dentro dessa perspectiva, que muitas pessoas, no dia 31 de dezembro, juntaram as mãos e fizeram uma promessa. Eu prometo que ano que vem eu vou emagrecer. Eu prometo que ano que vem vou entrar em uma faculdade. Eu prometo que ano que vem vou ser uma pessoa diferente. Vejam que incríveis. Os motivos foram dados a essas pessoas. No entanto, no momento que nós estamos, outras pessoas, com comprometimento, com dedicação, com vontade de acertar, não viveram de motivos, mas estão procurando mover-se para que a ação aconteça. Professor, uma outra questão é o desafio dos educadores, e o senhor também como educador, inclusive no ensino superior, que é conscientizar justamente os estudantes sobre suas responsabilidades. Existe, às vezes, uma dificuldade extrema. Quem não está conseguindo cumprir o seu papel? Ou o educador, que não está sabendo se comunicar, ou o educando, que não está sabendo compreender o educador? Alemão, diante das pesquisas que eu realizo, pesquisas científicas, não empíricas, né? Pesquisas científicas que eu realizo, eu digo que educar hoje não é difícil. Educar hoje é diferente. Eu sou professor em curso de pós-graduação, né? E você muito bem sabe, você que nos acompanha, sabe que as aulas de pós-graduação, elas são realizadas na sexta-feira à noite, no sábado de manhã e no sábado à tarde. Então, você imagina o desafio que nós, professores, temos em segurar alunos dentro de uma sala de aula no sábado à tarde de sol. Então, aí eu quero mostrar exatamente essa perspectiva, de que educar hoje não é difícil, mas é diferente da nossa geração. E aí, veja que interessante, momentos antes da nossa entrevista, nós estávamos debatendo, né? Sobre essa transformação que a educação passou. Então, olha que interessante. Eu não terei a atenção do meu aluno, eu não terei a participação dele, não terei o envolvimento do meu aluno se eu for lecionar uma aula como eu fui aluno. O aluno de hoje mudou, ele é diferente, ele quer uma aula mais divertida, mais envolvente. A Base Nacional Comum Curricular está exigindo isso. Apresente uma aula de tal maneira que o aluno perceba onde ele vai usar aquilo que você está lecionando. Olha que incrível, de que adianta numa aula de matemática eu ensinar que pi é igual a 3,14 se o aluno não sabe aonde ele vai usar o pi, de que maneira o pi pode ser aplicado numa equação matemática. Então, de nada adianta eu querer ensinar numa aula de biologia o que é fotossíntese se eu, na prática, não fazer o aluno vivenciar isso. Por isso que a BNCC, a Nova Base Comum Curricular, está mostrando isso, que educar hoje é diferente da nossa época. No entanto, precisamos mostrar uma aula mais participativa, mais envolvente, para que o aluno possa interagir, para que o aluno possa se sentir parte viva do processo educacional. Essa temática, professor, faz parte de uma das suas obras editadas. É, eu trabalhei... Professor, educador, a missão. Eu trabalhei na construção desse livro mostrando que professor é uma profissão. E quando nós temos profissionais dedicados, comprometidos, que querem realmente fazer a diferença, são profissionais que entendem que ele, no dia da formatura, levantou o braço e fez um juramento. Ou seja, ele assumiu um compromisso. E aí, olha que mágico. Educador é alguém que tem uma vocação. E quantas pessoas têm vocação em fazer bem feito? Você que nos acompanha agora, a sua vida é repleta de uma vocação. Seja você, indiferente da atividade que você realiza, você tem pessoas reclamando de tudo, em uma perspectiva oposta, você tem pessoas dentro de uma mesma empresa, trabalhando com satisfação, com vocação. E aí, então, eu mostro que nenhum soldado vai para a guerra. Você jamais ouvirá um soldado dizendo, Ah, eu vou para a guerra, aí eu vou para a luta, aí eu vou para o trabalho. Não. O soldado sempre responde, eu vou cumprir uma missão. E aí, então, quando nós temos um profissional que tem vocação, ele vai cumprir uma missão. Ou seja, ele internaliza o compromisso de fazer a diferença. Professor, o senhor, não sei se o senhor aborda nesta obra aí especificamente, mas como administrar possíveis frustrações? Porque o povo brasileiro, especialmente, a gente é, às vezes, um pouco pessimista e imediatista. Como administrar o senhor que trabalha com gestão de pessoas também? É uma questão psicológica e também comportamental. Porque cada vez mais o imediatismo está acontecendo. A nossa geração, a nossa geração formada pelos baby boomers, a nossa geração formada pela geração X, assiste um filme e fica curtindo até o momento final do filme, intrigado em querer buscar a resposta. A minha filha tem 14 anos, a Vitória. Nós estamos em casa assistindo um filme, no meio do filme ela fica mexendo no celular. Daí eu olho para ela e falo, filha, você não está gostando do filme? Ela fala, pai, estou adorando, quero ver o final. Ou seja, é uma geração totalmente diferenciada, que procura o imediatismo, que quer a resposta. Ela começa a trabalhar em uma empresa, ela já diz, onde é que está o plano de cargos e salários, que eu quero saber quanto tempo eu preciso para chegar a ser supervisor, para chegar a ser gerente, quanto tempo eu levo aqui dentro da empresa para ganhar um aumento de salário. Então são gerações diferenciadas, gerações opostas, dentro do mesmo ambiente profissional. Então é necessário compreender que o imediatismo, que cada vez mais a expectativa vai estar presente dentro do papel do líder. E o líder eficaz, o líder competente, o líder que consegue fazer a transformação hoje, é aquele líder que consegue entender que essa geração mais nova que a nossa está procurando o imediatismo, está procurando a rapidez das respostas. E em cima de tudo isso, existe o estudo. Sem estudo, acredito que a gente não vai a lugar nenhum. E nós vivemos hoje no Brasil uma situação bastante dramática. E precisamos estar motivados para enfrentar o dia a dia, nesta área especificamente. Então, e o ensino, a educação brasileira também está passando por um momento bastante conturbado. E como viver todas essas transformações e revoluções ao mesmo tempo? Olha que incrível, né? Se nós tivéssemos uma bola de cristal, né? Para conseguir visualizar como seremos daqui a 10 anos, mas nós não temos. Seria tão fácil ser gerente de vendas de uma empresa, às vezes, olhando nessa bola de cristal e saber se aquele planejamento vai dar certo ou não, se aquela ação de marketing vai funcionar ou não. Mas nós temos que tentar. E por isso que o estudo é tão importante. Então, quando um acadêmico, ele entra pelo portão da faculdade, é um momento mágico que acontece. Eu digo que é um momento mágico onde a grande oportunidade está sendo apresentada a ele. E aí começamos a perceber que, diante de um mercado tão competitivo, um mercado cada vez mais dinâmico, cada vez mais audacioso. Precisamos de pessoas que não cruzem os braços diante das oportunidades, mas comece a aproveitar o que você bem colocou, essa transformação, essa onda do conhecimento, para aproveitar essa grande oportunidade. Veja que pessoas que reclamam de tudo, elas não conseguem visualizar o futuro, elas não conseguem nem, ao menos, construir um plano de ação. Agora, pessoas que têm o pé no chão, pessoas que desenham um cenário futuro, elas conseguem acreditar num planejamento estratégico e, principalmente, conseguem visualizarem novas oportunidades. O senhor está falando de oportunidades e, novamente, eu cito, o senhor também é autor de um livro chamado Oportunidades e tem algumas chaves para se abrirem as oportunidades. Como é que isso diz tudo aí no seu livro? É fácil assim? Olha, Demar, não é tão simples se eu usar a chave errada para a fechadura que não é aquela apropriada. Então, muitas vezes, nós encontramos profissionais frustrados, decepcionados, por quê? Porque estão fazendo algo que ele não se identificou. E quando você não tem uma identificação com aquilo que você está realizando, a oportunidade não acontece. Aqui no livro, eu mostro que oportunidade não é o que aconteceu ontem, porque o ontem é passado. E o dia que você nos acompanha, viveu ontem, ele não voltará jamais. Então, veja que mágico, que incrível. Encontrar pessoas que, durante muito tempo, dizem ''Ai, porque eu já fui um grande profissional'', ''Ah, porque eu já ganhei tantos prêmios'', ''Ah, porque eu já fui uma pessoa de destaque''. Agora, veja, foi. E o passado, ele é muito importante para nós, para nos preparar, para nos oportunizar o crescimento para novas oportunidades. Agora, pessoas que param no tempo, estão o tempo todo reclamando. Olha que incrível. Se nós pensarmos que um currículo, há 20 anos atrás, tinha como destaque um curso de máquina de escrever, faria grande diferença. Hoje, aquele curso de máquina de escrever, Línea Olivetti 98, já não serve para mais nada. Ou seja, serve hoje como experiência. Agora, um passado que não voltará mais. E aqui no livro eu mostro também que oportunidade não é o futuro. Porque muitas pessoas vivem de futuro. E elas dizem, porque ano que vem eu vou realizar isso. Porque sábado eu vou fazer isso. Porque daqui a dois meses eu quero realizar isso. Mas ela não planeja. Ela não prepara que esse resultado aconteça. E aí, então, eu quero deixar bem claro a você que nos acompanha agora. Que oportunidade, então, não é amanhã, nem o futuro, nem o amanhã, nem o passado. Oportunidade é o hoje. E oportunidade é o momento que agora, a vida está te oportunizando. O momento que nós temos é o momento chave para usar a ferramenta correta para abrir a fechadura do sucesso. Veja que incrível. Aqui dentro, da palavra oportunidade, nós temos a segunda pessoa do singular. Tu. Ou seja, quem precisa aproveitar a oportunidade. Você que nos acompanha. E aqui nesse estado tão abençoado que é o Rio Grande do Sul, se usa muito a segunda pessoa do singular. Então, você que nos acompanha agora, lembre-se. Tu é quem precisa aproveitar a oportunidade. Aqui embaixo, uma outra palavrinha. Dentro da própria palavra oportunidade. A ida. Para mostrar que na ida e na volta, aprendemos constantemente. Não ficamos parados, mas estamos em movimento. E aqui embaixo, uma palavrinha mágica. Para mostrar que a idade que nós temos é o momento chave para aproveitar a grande chance da vida. Tenha você 80 ou tenha você 120 anos. Tenha você 40 ou tenha você 85 anos. Não importa a sua idade. O momento de aproveitar a grande chance que a vida está te proporcionando é agora. Por que isso? Porque muitas pessoas, Ademar, só dão valor depois que perdem. Parece que tem funcionários que precisam perder o emprego para poder aproveitar a oportunidade. Pessoas que são demitidas, elas começam a dizer, nossa, se me dessem mais uma chance, e a vida dá a você sempre uma segunda chance. Porque senão você não teria a chance de um segundo casamento, um segundo emprego, uma segunda recolocação profissional. Então nós temos que agarrar essa oportunidade para aproveitar as chances que a vida nos apresenta, indiferente da idade que você tem. E que oportunidades nós estamos perdendo hoje? Falo de Estado, de país, de educação. Que oportunidades nós estamos perdendo? O país está perdendo. Aqui no Rio Grande do Sul se ensina que oportunidade é um cavalo encilhado que passa na sua frente sem ninguém. Se você não pegar esse animal, alguém pega por você. Então eu acredito que, Ademar, essa oportunidade que nós estamos perdendo, é essa oportunidade do cavalo encilhado que está passando na nossa frente. Veja você que nos acompanha, quantas oportunidades são dadas a você. Quantos milagres a vida oportuniza a você. Um milagre de um abraço, um abraço com um beijo carinhoso, uma demonstração de carinho. Veja quantas famílias sentam para almoçar e ao invés do diálogo, elas prezam o tempo todo pelas redes sociais. Você vai a um restaurante, ao invés de desligar o telefone e falar, agora parou. Nós vamos conversar, vamos trocar a experiência, vamos ouvir um pouquinho. Não. Parece que a pessoa já te pergunta e já responde ao mesmo tempo. Como é que foi o teu dia? Porque o meu foi assim, ó. E aí começa já a mexer no celular, já não permite que essas grandes oportunidades da vida aconteçam. E eu queria muito que você que nos acompanha agora refletisse exatamente nessa questão. Quantas vezes a vida está oportunizando a você o momento de um sorriso, o momento de um abraço, o momento de uma troca de carinho, o momento de demonstração para alguém que está do seu lado, que ama você de verdade. Mas você troca tudo isso por amigos virtuais, por pessoas que você nunca viu pessoalmente. E você fica ali, envolvido com aquelas pessoas das quais você nunca vai ter a chance de ter um contato. Lembro de uma mãe chorando do lado do caixão do filho de madrugada, dizendo assim, nossa, eu estou aqui do lado do caixão do meu filho velando o corpo dele. E ele muitas vezes se orgulhava dizendo que tinha 20 mil amigos no Facebook. E aí olha que incrível, onde estão esses amigos que ele tinha? E eu estou aqui do lado dele, eu que sempre amei e sempre queria ganhar um abraço. E aí veja como nós muitas vezes desperdiçamos a grande mágica do perdão, do amor e da capacidade de acreditar na pessoa que está do nosso lado. Eu queria, antes de a gente encerrar, professor, fazer um questionamento. As organizações sempre estão à procura de pessoas como o senhor que nos tragam motivação. Por que as organizações estão sempre ávidas em procurar pessoas profissionais do seu quilate para repassar essas informações? Isso significa que nós não estamos sendo competentes o suficiente para isso? É muito interessante essa sua pergunta, Adhemar, porque a palavra competência, durante muito tempo, dentro da área de administração, foi explicada de que conhecimento é a base-chave da competência. Depois nós temos que desenvolver as nossas habilidades e ter uma atitude proativa. Então se brinca muito nas aulas de administração que competência é chá. Chá é conhecimento, habilidade e atitude. Só que aí o mercado precisa de profissionais como nós, que consigam colocar mais um ingrediente nesse chá. E hoje, então, eu gosto de explicar que competência é chá e conhecimento, habilidade, atitude e entrega. Ou seja, o mercado precisa de profissionais como nós, que temos essa capacidade de traduzir o que se aprende dentro de uma faculdade, toda a teoria científica, de uma forma que o mercado possa absorver para que essa entrega aconteça de uma forma mais prática. Quando, por exemplo, um setor logista, quando eu vou trabalhar, por exemplo, para supermercados, eu falo o que nós discutimos dentro de uma faculdade. No entanto, com uma linguagem que uma balconista, com uma linguagem que uma operadora de caixa, com uma operadora que um gerente, que um proprietário de supermercado, possa traduzir aquilo para o seu mercado de trabalho, com uma aplicabilidade muito mais rápida. Então eu vou a fundo dentro das teorias científicas, no entanto, eu consigo trabalhar isso de uma forma que a pessoa que está assistindo consiga gerar isso de um resultado funcional, um resultado mais prático para o mercado que ela trabalha. Um aspecto que o senhor trabalha também bastante, acredito eu, é sobre o endomarketing, onde as pessoas trabalham internamente a respeito disso. E é possível fazer endomarketing dentro de uma família, por exemplo? Sem dúvida alguma, porque você é a marca da sua empresa. Você é o você SA de onde você trabalha. Agora, nós encontramos muitos profissionais, o que a teoria chama de workaholics, que são aquelas pessoas viciadas em trabalho. Ela senta para comer com alguém, o assunto é trabalho, o trabalho dela. Ela sai para viajar, o assunto é o trabalho dela. Ela não desliga. Ela não consegue permitir o que você acabou de colocar. Essa capacidade de eu sentar com alguém e discutir sobre política, discutir sobre relacionamento, discutir sobre a minha própria vida. E olha como é mágico perceber que a vida nos oportuniza grandes momentos. O momento de eu sentar com a minha família e discutir o crescimento. Muitos casamentos terminam, muitos namoros terminam, porque falta diálogo, falta o reconhecimento, falta a capacidade de impulsionar o outro a não desistir do seu sonho. Agora, o incrível é muitas vezes você conversar com um casal que está terminando e você pergunta assim, olha, qual é o sonho da sua mulher? Ele fala, nem sabia que ela dormia, olha, nem sei nem que hora ela dorme. E aí você vê que a falta de diálogo dentro daquela própria casa não aconteceu. Então nós temos que começar a trabalhar esse equilíbrio entre o nosso trabalho e a nossa vida pessoal. para que situações como essa que você colocou agora não sejam mais obstáculos, mas sejam cada vez mais trampolim para o nosso crescimento. E entender que um pode ajudar o outro, né? Não é a minha opinião que tem que prevalecer sempre. Eu gosto de dizer que em uma briga de casal há três pontos de vista. O do marido, o da mulher e de quem está certo. São três visões totalmente diferenciadas. E aí era que interessante, a partir do momento que eu começo a lembrar que eu tenho dois ouvidos, dois olhos e uma língua, isso quer dizer que eu tenho que morder a minha língua em certos momentos para desenvolver a capacidade de aprender com o outro, de ouvir o que o outro pode acrescentar. E aí você começa a perceber muitos casais, muitas famílias que caminham de mãos dadas, têm o diálogo como um grande diferencial. E é isso que nós proporcionamos. Cada vez mais precisamos dialogar com os nossos alunos, precisamos dialogar, a classe política desenvolver esse hábito de dialogar com seus eleitores. Nós precisamos cada vez mais dialogar. Porque quanto mais conversarmos, mais estaremos aprendendo com o outro. Professor, o nosso tempo se esgotou, infelizmente. Passou rápido, né? Foram mais de 25 minutos. Mas o senhor teria uma, aquele algo mais, aquela cereja do bolo para nós encerrarmos as conversas? Eu quero que você que acompanha agora a expressão universitária possa levar para a sua vida uma frase minha. A frase é assim, jogue bola ao lado de pessoas derrotadas e tristes e os teus resultados serão medíocres. Jogue bola ao lado de pessoas competentes e felizes e você levantará um troféu junto com elas. Deus, o grande arquiteto do universo, é maravilhoso demais. Porque Deus nos permite escolher com quem andamos. E muitas vezes você diz assim, ai, por que a minha vida está desse jeito? Porque você está andando com curva de rio, você está andando com gente triste, você está andando com gente invejosa, gananciosa, trapaceira. Agora, Deus também te permite oportunizar a chance de andar do lado de gente vitoriosa, do lado de gente competente, do lado de gente que acredita em você, do lado de gente que te estende a mão para aprender com você. E com certeza, se você oportunizar a chance de andar com gente assim, você cresce junto com elas e tem uma vida diferenciada. Obrigado, professor Dalmir. Acredito que o recado está dado e muito bem dado. Acho que o professor deixou algumas lições extremamente importantes para o nosso dia a dia, para a vida, para a família, para a escola e para todos os que nos assistiram nesse momento. Obrigado, professor, mais uma vez. Seja sempre bem-vindo. Esperamos logo, logo a sua volta aqui à Universidade. Legal. Agradeço a Demar, a todos que acompanham nós aí pela Expressão Universitária. Que Deus, na sua infinita graça, possa derramar uma chuva de bênçãos na sua vida hoje e sempre. Obrigado novamente a você que está aí em casa por sempre nos prestigiar aqui no Expressão Universitária. Até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para o seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.